E aí galera, é um prato autêntico, típico aqui da montanha suíça, olha a galera cantando lá O cara tocando o acordeon e o pessoal cantando Prato típico aqui, o fromage, o queijo, suíço, bem generoso hein, vamos detonar o bichinho Tomar o vinhozinho aqui, que é, faz um vinho muito bom aqui da dos Alpes, suíço E tamo aqui na montanha, vou focar lá o fundão pra vocês verem, olha que bonito, sante, chique bacanizado né Vamos detonar o pratinho, é nóio Que bonito hein, chique hein, olha, é até um ovinho ali Muito bonito, valeu galera, um abraço, bonapetit Bom apetit